No próximo capítulo da novela Chiquititas. Gabi leva Mili para sua casa. Carmen se assusta com a presença da menina. Andreia, Junior e Diego jantam no café boutique. Cirlei, Cícero e Juca arrumam o salão para receber as chiquititas. Pata e Mosca chegam ao sambão. Juca elogia Pata. Na rodoviária, Miguel vê seu retrato como procurado pela polícia. As crianças se divertem no jantar. Carmen entra no quarto de Gabi, e vê Mili com o colar que ganhou de Sofia na mão. Carmen olha o colar, e se lembra de quando Miguel o deu para Gabi. Juca tira Pata para dançar. Duda, com ciúme de Pata, chama Mariam para dançar. Durante o jantar, Carmen troca o saleiro pelo pimenteiro e Mili, coloca a pimenta em sua comida. Doutor Fernando tira Carol para dançar. Junior chega de surpresa e encontra os dois dançando. Junior fica enciumado. No dia seguinte, Carol conta para Beto que brigou com Junior, pois ele ficou com ciúme do doutor Fernando. Beto fala para Carol, que no jantar a Andreia, estava dando em cima do Junior. Miguel é levado pelos policiais para a delegacia. Juca vai ao orfanato fazer uma visita à Bia, e levar um CD de hip-hop. Duda conversa com Mili e fala que a Pata e o Mosca estão morando em um lugar estranho. Duda fala que ele está gostando de Pata, e que tem que conquistá-la aos poucos. Pata e Mosca procuram algo, para comer e só encontram um pacote de macarrão. Graziele chega e pergunta, o que eles estão fazendo? Eles explicam que estão com fome. Graziele diz que eles precisam economizar até ela começar a receber os benefícios do governo por estar com a guarda deles. Neko visita Lucia, e a leva para passear, escondida, em um carrinho preso a uma bicicleta. O delegado manda prender Miguel. Neko apresenta o bairro para Lucia. Cris e Vivi perguntam para Bia qual, o presente que ela ganhou de Juca. Bia diz que foi um CD com algumas músicas que ele gosta. Neko percebe que o carrinho preso a sua bicicleta, onde leva Lúcia para ver as ruas em volta do orfanato está mais leve. Lúcia sumiu e Neko fica preocupado. O garoto encontra a menina na praça, com o joelho ralado, e a leva de volta para casa. Helena vê o machucado na perna de Lúcia e briga com a menina, mas também diz que precisa cuidar do machucado para que não infeccione. Helena desconfia que o machucado não foi feito dentro de casa. Dani não aceita que Carol irá jantar com Junior e Diego. A menina reclama com Beto. Durante o jantar, Diego reclama e diz que Carol roubou Junior de sua mãe, Andrea. Carol fica chateada com a situação. Carmen diz para Gabriela que pode ficar em casa e cuidar de Nili. Você tiver visitado santiago social 대해 olha isso. Não sites de água das brilhador. Vibe barato. Plantar assustado. Exit, vai teYN. Carar assustado. Pegar agora. Segue para a vida dela numa bicicleta. Camaka. Camaka. Tchau.